Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar eu caso, vamos Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado nos cabelo, dói no trato, nos parceiro pra ficar lidão E depois de todo esse fruto dá uma força pra coroa, já saiu da vida, não tem agora tá firmão Vai no shopping, ela nos susquite, passa na ela, gosta o kickbook, se tem com a detrada, eu vou te revisionar Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou rapaziada? Mano, então galera, como é que cês tão, cês tão de boa, cês tão suave? Rapaziada, eu tô daquele jeitão pra se dizer assim, eu tô mech, tá ligado galera? Mano, então hoje eu não tô aqui no GTA Android, tá ligado? Eu tô nesse jogo aqui, Rebaixados Elite Brasil Galera, o jogo tá muito top, conta aí galera, com muitos carros, o gráfico tá sensacional, beleza? Beleza galera? Lembrando, mano, que vídeos aqui no canal é todos os dias, beleza? Quando der 8 horas aí, mano, cê pode colar aqui no canal, fechou rapaziada? Mano, só o que tá atrapalhando é esse anúncio ali em cima, tá ligado? Mas tá de boa, dá pra gente jogar, tá ligado rapaziada? Como vocês tão vendo aí, mano, ó, os gráficos tá bem da hora, tá ligado? Tem como a gente tá mudando de câmera, fazer outras coisas, fechou rapaziada? Então mano, vou tá trocando de câmera aqui, ó Pera aí, tá trocando de câmera aqui, ó Tem como trocar de câmera, beleza? Vou botar na primeira pessoa aqui, que é dentro do carro, né rapaziada? Trocar de novo aqui, ó, que essa daqui também bem top, tá ligado? Gostei demais E tem essa daqui também, que é do alto, tá ligado? Aérea, né rapaziada? Então vamos tá trocando aqui, ó, deixar na normal mesmo Tem como a gente tá rebaixando o carro, beleza galera? Esse jogo tá sensacional, mano, de carros rebaixados Então tive que trazer pra vocês aqui, tá ligado? Muito top mesmo Então mano, pra você que não é inscrito no canal, véi, se inscreve aí, beleza? Ativa o sininho, vamos rumo a 200k, daquele jeitão Tamo perto, moleque Então rapaziada, pra gente tá rebaixando ali, ó, mano Vamos ali no canto direito, beleza? Naquele negócio ali, tipo uma agulha, beleza? Vamos tá clicando ali Aí vai até aqui, mano, ó Suspensão da frente, né mano? Aí vamos tá vindo aqui, ó, tem como aumentar, né rapaziada? Ó, deixar o carro normal Vamos aumentar tudo aqui, ó, deixamos normal Se a gente quiser baixar só atrás, ó, tá vendo? Vai ficar esquisito, né rapaziada? Então vou deixar tudo no talo aqui, socado Aí moleque, ó, dá aquele jeitão, tá ligado rapaziada? Parece que teve uma atualização nele, mano Véi, então galera, eu achei bem top mesmo Pra você que quer baixar, vai estar aí na descrição Lá pelo meu site, fechou rapaziada? É muito fácil de baixar mesmo, tá ligado? Então mano, agora rapaziada Tem como vocês também, mano Tá abaixando o porta-mala de trás ali, né galera? Vamos tá abaixando aqui, apertar ali, ó Na última, penúltima opção ali Do canto esquerdo Vamos apertar ali, ó É a que vai abrir o porta-malas, beleza? A gente quer ouvir um somzinho aí, tá ligado? Rapaziada, tem como, mano A gente ouvir som, tá ligado? Só que você vai ter que ter música, tá ligado? Com grave Aí você vai ali, ó Naquele... É... No terceiro opção ali do canto esquerdo, beleza? Aí aqui vai ter como você selecionar a música, tá ligado? Pra você selecionar a música Você vai apertar ali, selecionar a música, beleza? Eu não quero selecionar a música Eu vou tá fechando Rapaziada, o jogo tá sensacional Curti demais Velocímetro aí Tá bem da hora mesmo Curti muito o jogo Se você curtiu, mano Deixa aí na descrição, tá ligado? Na descrição, as ideias Nos comentários, galera Comenta bastante, fechou? Que é muito importante O seu comentário vai ajudar bastante aqui, beleza? Eu vou tá vendo todos os comentários também Tá ligado, rapaziada? Aí aqui vai ter essas casas aqui, ó Bem top mesmo Se liga, galera As casazinhas Mano, chave de quebra Gostei muito, tá ligado? Rapaziada, curti demais Então, rapaziada Fora você que gostou do jogo aí, mano Vai estar na descrição pra você tá baixando, beleza? Eu curti demais esse jogo Tá muito top Tá chave de quebra, moleque, ó Se liga no gráfico, ó Quebra-mola Passamos aqui na lombada, né, rapaziada? Aqui na minha sítio eu falo quebra-mola, tá ligado? Todo mundo fala quebra-mola Se a sua é lombada Você comenta bastante aí Vamos tá mudando a câmera aqui, ó Pra você estar vendo, rapaziada? Botar essa câmera aqui, ó Agora travou, ó Tá vendo, rapaziada? No quebra-mola A gente tinha que passar de lado, né, velho? Agora o que a gente vai fazer, mano? Vamos ali na suspensão E vamos aumentar ela, né, rapaziada? A gente tá passando aqui de boa Aí quando passar Vamos parar o carro Descer a suspensão no talo, né, moleque? Rapaziada Mano, é muito top, velho Isso é louco É a suspensão a ar, moleque Que pique assim, né, rapaziada? Quando a gente quiser andar alto A gente anda Quando a gente quiser andar rebaixado A gente anda também Então vamos tá trocando a câmera aqui, ó A câmera aérea, ó Se liga, rapaziada, ó Agora tá passando de lado aqui, ó Eita, travou Não consegui passar de lado Mas beleza Vamos tá subindo aqui, ó Já era, moleque, ó Rebaixa tudo No talo E é isso aí, rapaziada, tá ligado? Comente bastante aí O que você achou do jogo em si, tá ligado? Ainda não tem pedestres, né, rapaziada? Quem sabe aí Os desenvolvedores dele Possa tá colocando pedestres nas ruas, né, rapaziada? Carros O tráfico aí Basicamente, né, galera? Então, mano Vou ficar aí, rapaziada Por aqui, tá ligado? Só tô mostrando esse jogo pra vocês mesmo Pra você que quer baixar, mano Lembrando Vai estar aqui na descrição, tá ligado? É muito fácil baixar mesmo Vá pelo meu site É bem rapidinho mesmo, tá ligado, rapaziada? Então é isso aí, mano, tá ligado? O jogo basicamente aí Tá bem da hora mesmo Tem vários carros, galera Então vou tá deixando pra vocês aí, tá ligado? Mostrando os carros aí No finalzinho desse vídeo Fechou, rapaziada? Então, mano É isso aí Deixa seu like Se inscreve Comenta bastante Fechou, rapaziada? É nóis E tem, moleque Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!